Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape Nesse vídeo, Chevrolet D20 carroceria de madeira à venda Eu já peço você deixar o seu like agora, porque se você deixar para depois você esquece Se você é novo e está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo Inscreva-se no botão vermelho abaixo, ative o sininho de notificações Deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade do Estadão, se você está vendo esse vídeo A meta de inscritos para março é de 80 mil inscritos Então dá uma olhada aí, seu botão de inscrever se estiver vermelho Inscreva-se, se esse conteúdo interessa E ative as notificações Estamos aí com 77 mil inscritos Muito obrigado a cada um dos 77 mil, 354 que se inscreveram no canal até esse momento Bom, eu vi que muita gente está assistindo os vídeos e não é inscrito ainda Se você tem um veículo para vender, anuncie graças ao Universo Truque www.universotruque.com.br O site está aparecendo aí Se você entrar em contato com algum vendedor e pedir adiantamento, jamais o faça Só paga qualquer valor, depois de olhar o veículo e depois de ver o histórico do veículo Eu recomendo que você veja o histórico do veículo na Storycouts www.historycouts.com.br Esse site está aparecendo aí Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado também Se você não sabe como funciona o histórico de veículos Assista o vídeo até o final Mas para o final do vídeo eu vou explicar como funciona a Storycouts A primeira D20 é uma Chevrolet D20 ano e modelo 1996 Vendo ou troco D20 com carroceria Diz a descrição D20 na cor azul, 200 mil quilômetros é o que tem aqui Mas eu creio que essa quilometragem não seja original Pintura está razoável Dá para ver que ela tem alguns detalhes na pintura Mas não está ruim, não é uma D20 que você tem que comprar e já pintar É um carro para o trabalho mesmo Todas essas D20 aqui dessa seleção são carrocerias de madeira Ou seja, são carros para o trabalho Carro para você fazer carreto, frete, mudança na cidade Carro para a zona rural, carro para a fazenda Enfim, são carros para o trabalho A parte interna está muito boa A forração dos bancos está muito boa A carroceria pelo que vemos aqui está muito boa Os pneus estão meia vida Não são pneus novos, seminovos Mas os pneus estão muito bons A SD20 provavelmente seja uma D20 Custom S Versão de entrada Bom, essa D20 tem vidros elétricos Direção hidráulica toda a D20 tem Ou quase todas Acho que só as primeiras lá de 85 Algumas lá não tinham direção hidráulica Mas depois a direção hidráulica passou a ser o item de série Essa D20 encontra-se em Mandaguari No Paraná e o preço é 41 mil reais A próxima é a Chevrolet D20, ano 1987 Carroceria nova toda revisada, diz a descrição O quilometragem aqui tem 280 mil quilômetros Creio que não seja só isso D20 na cor bege É uma cor muito bonita Uma cor muito popular para a D20, essa cor bege E ela com a carroceria de madeira Ficou mais bonita ainda na cor bege Carroceria com grade, toda gradeada Rodas de aço estilizadas da D20 90 em diante Está com a frente original Carroceria nova, segundo o vendedor Podemos ver que a carroceria está muito boa mesmo Pintura pelo que vemos aqui está boa Deve ter detalhes, mas a pintura está boa Pelo que vemos aqui Não é um carro que está precisando pintar com urgência também Pneus pelo que vemos aqui, meia vida Essa D20 encontra-se no município de Montadas, na Paraíba E o preço é 42 mil reais A próxima Chevrolet D20 é de 1992 Motor e câmbio tudo ok Documentos 2021 pagos Pega o carro no negócio Não tem interesse em imóveis nem ágios Diz a descrição Tem apenas direção hidráulica Na cor branca Pintura aparentemente está boa Bem calçada de pneus, pneus meia vida para bons Tem rodas de liga leve originais da D20 93 em diante Bom, ela está com a frente da D20 93 em diante também Se ela fosse 92 modelo 93 O painel dela também seria diferente Seria o painel mais moderno O painel dessa D20 aqui É o mesmo painel da D20 lançado em 85 Então ela é 92 92 Ela só está com a frente da 93 E as rodas da 93 Assim como as faixas também Parte interna está razoavelmente boa Pintura pelo que vemos aqui está boa Motor original Max S4 Motor com 90 cavalos Motor aspirado Essa D20 encontra-se em palmas tocantins E o preço é 42 mil reais A próxima é uma Chevrolet D20 Ano e modelo 92 Com carroceria de madeira 90 cavalos Carro conservado Aceito troca Observação Não pego lote nem casa Diz a descrição Mais uma 92 Tem apenas direção hidráulica Está com a frente original Essa cor é muito bonita Esse vermelho aqui Puxando para o vinho É uma cor muito bonita Essa cor só saiu na D20 92 mesmo Nas D20 modelo 92 Model 93 já é outro tom de vermelho 91 também é outro tom Bom, pintura aparentemente está boa Parte interna está boa Pelo que vemos aqui Volante original 2 raios Está com box originais Carroceria está muito boa Pelo que vemos aqui Pneus aqui não dá para ver como estão Essa D20 encontra-se em Brasília Distrito Federal E o preço 43 mil e 800 reais A próxima é a Chevrolet D20 Ano e modelo 1988 Uma D20 na cor bege Pintura pelo que vemos aqui está muito boa Bem calçada de pneus Pneus meio-vido para bons Carroceria também está muito boa Tanto as grades Quanto o assoalho Essa D20 está com frente Da 93 e em diante Faixas também da 93 e em diante Está com rodas de ferro da época Dos anos 80 Motor original Perkins Q20B Volante original Parte interna está razoavelmente boa Quilometragem aqui tem 300 mil quilômetros Creio que não seja só isso Essa D20 encontra-se em Francisco Beltrão no Paraná E o preço é 45 mil reais A próxima é a Chevrolet D20 Ano 1996 Motor turbo diesel 148 cavalos Carroceria de madeira em ótimo estado Pneus bons Revisada C20 a diesel Diz a descrição Bom aqui é uma C20 Foi adaptado o motor a diesel Só que o vendedor não especificou que o motor que é 148 cavalos O motor Max S4 Turbo Plus Tem 150 cavalos Oficialmente Não sei se essa D20 está equipada com o motor Max S4 O vendedor aqui não especificou Bom aqui está falando 4.0 Turbo diesel Eu creio que seja o Max S4 Turbo Plus mesmo Na cor verde Pelo que vemos aqui a pintura está muito boa Ela está com rodas da Silverado DLX 97, 98 Pelo que vemos aqui Carroceria está muito boa Carroceria boiadeira Pneus pelo que vemos aqui estão meia vida Parte interna está muito boa Tem apenas direção hidráulica Essa D20 encontra-se em Caxias do Sul No Rio Grande do Sul E o preço 48.900 reais Bom agora é um bônus Aqui são as D20 carroceria de madeira E se você tem uma carroceria de madeira E quer comprar uma caçamba Aqui tem uma caçamba para vender também Uma caçamba da D20 1.990 Está pintada na cor branca Tem protetor de caçamba Vendo somente a carroceria Está em bom estado Diz a descrição Se você tem um D20 na cor branca Não precisa nem pintar a caçamba Agora se ela for de outra cor Vai ter que pintar Apesar que tem gente que usa caçamba De outra cor também Mas não fica uma coisa muito legal não Tem um protetor de caçamba Lógico, se você for comprar Você vai ter que tirar esse protetor de caçamba E ver como está por baixo Porque se tiver infiltração Se tiver ferrugem embaixo Fica complicado Mas essa caçamba Está boa de pintura Pintura externa está boa Pelo que vemos aqui Faixas laterais Essa caçamba encontra-se Em Flores da Cunha, Rio Grande do Sul E o preço é R$ 3.200 Para entrar em contato com os vendedores Basta acessar os últimos links na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário que eu respondo Se você tem um veículo para vender Anuncie graças ao Universo Truque www.universotruque.com.br Antes de fechar o negócio Consulte o histórico do veículo Eu recomendo a História Caltos Onde você paga apenas R$ 36,90 Pela pesquisa completa E fica sabendo tudo o que aconteceu Com o veículo até hoje Isso é muito importante Pois dependendo do histórico do veículo Você não poderá ter um seguro aprovado Por exemplo Sem falar que poderá comprar um veículo Com histórico ruim E não conseguir vender Ou comprar um veículo batido e reformado Na consulta você terá acesso A mais de 60 informações sobre o veículo Como número do RENAVAN Número do chassi Envolvimento em acidente de trânsito Restrição judicial no DETRAN Base BIM Base estadual Arrendamento mercantil Passagem por leilão Gravames BO de roubo e furto Multas ou débitos Veículo com busca e apreensão Recall Entre outros Acesse www.historicautos.com.br O link está na descrição E no primeiro comentário fixado Muito obrigado aos apoiadores Nelson Ruffio Emílio Cardoso Pedro Virmar Manfio E Wesley Anjos Muito obrigado pelo apoio Tamo junto Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal Mandar um salve para o Josinaldo Batista João Pessoa Paraíba Manuel Lisboa Belém Pará Lázaro Rodrigues Vazante Minas Gerais Francisco Assis Tupace Iguara Minas Gerais Sandoval Guedes Júnior Tacaimbó Tacaimbó Pernambuco Amaury Carvalho Sorocaba São Paulo Manuel Rodrigues Guarulhos São Paulo Dário José Serra Talhada Pernambuco Terra de Charles e Tiringa João Pierre Natal Rio Grande do Norte Cleone Nunes Batista O líder do Piseiro De Pindorama do Tocantins Expedito Ferreira Jucurutu Rio Grande do Norte Everaldo Fontenelle São Luiz Maranhão Francisco Santos Buriti dos Lopes Piauí Manuel Tadeu Guarulhos São Paulo Lamar Camargo Dourados Mato Grosso do Sul Adalco Miranda Que mora em Barueres São Paulo Edição Bento do Una Pernambuco Alexandre Mesquita do Táxi João Pessoa Paraíba Altemir Monteiro Manaus Amazonas José Fernando Oliveira Jará Matai Alagoas E José Ricardo Alves Campo Grande Mato Grosso do Sul Muito obrigado Por assistir esse vídeo Até o final Se você gostou Deixe seu like Se ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Ative o sininho De notificações Deixe seu comentário Sua sugestão Para o próximo vídeo Nome da cidade Do estado Onde você está vendo Esse vídeo Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON